Fala rapaziada, bom dia aí pra todo mundo. Eu só queria dar um recadinho antes de a gente dar uma passada nas atualizações aí de notícias pra todo mundo, principalmente a gente que é torcedor do esporte. Gente, a gente somos torcedores chatos, de fato. A gente tá no top 3, top 4 de torcida mais chata aí do Brasil. Isso é um fato, isso é uma constatação. Então assim, vamos lá. São Paulo ontem perdeu pro Guarani de 2x1, lá fora de casa, beleza. O Fluminense teve uma zebra. O Fluminense perdeu pro Bangu, pô, zebraça, beleza. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu vi ontem uma live de Barolo, um live não, um vídeo de Barolo, que ele tava descendo a lenha nos caras. E a gente entende, é primeiro jogo, é falta de entrosamento, falta de ritmo, lesão, não sei o que, eu entendo. Mas peraí, gente. Vamos parar pra pensar. Barolo é um cara que ele acostumou ver o São Paulo ganhar título mundial, brasileiro e libertadores, por vários anos. Por várias décadas, o São Paulo foi um time que, pô, foi bem pra caramba. Eu, sendo bem sincero, eu, vi o esporte ganhar uma Copa do Brasil, vi o esporte ganhar uma Copa do Nordeste. De fato, não são títulos tão relevantes, a Copa do Brasil é. Mas a Copa do Nordeste não é algo estrondoso. Mas onde é que eu quero chegar? Eu não vou ficar passando pano pra jogador, não vou achar que tá tudo mil maravilhas, porque a gente ganhou de 7 a 0 do 7 de setembro. Quando tiver coisas pra elogiar, a gente elogia. Como eu elogiei na live passada. Quando tiver coisas pra criticar, eu vou criticar e vou continuar criticando. Por quê? Eu não me conformo de ver em 10 anos o esporte, o maior título dos últimos 10 anos do esporte foi uma Copa do Nordeste. Em 10 anos, tu ganhar um título de Copa do Nordeste, gente, pra o tamanho do esporte é muito pouco. Então, eu não vou me conformar e vou continuar cobrando. O que tem que se cobrar, eu cobro. O que tem que se elogiar, eu vou elogiar. É basicamente isso. Eu acho que tem que ser assim, uma análise de canal. E não ser aqui, passador de pano pra jogador, passador de pano pra presidente. Não. Tem que ser cobrado o que tem que ser cobrado. O que tem que se elogiar, a gente vem aqui e aplaude. E como eu fiz na live passada, foi uma live bem ponderada, no pós-jogo contra o 7 de setembro. Bom, amanhã tem clássico dos clássicos. E a FPF impõe presença apenas da torcida mandante em jogos disputados em Pernambuco. Isso aí válido pra Copa do Nordeste e também pra pernambucano. No caso, amanhã só vai ter a torcida do esporte. Não vai ter torcida visitante. Não vai ter a torcida do Náutico. Agora tem mais um detalhe. Partidas dos três clubes da capital. Náutico, Esporte e Santa. Quando acontecer contra clubes do interior, Esporte e Retro, Náutico e Retro, sei lá, eu sei que Retro não é do interior, mas vocês entenderam, né, gente? Pelo amor de Deus. Santa Cruz e Veracruz, Santa Cruz e Salgueiros, enfim. Quando tiver esses tipos de jogos, aí sim pode ter torcida visitante. Mas nos clássicos, só vai poder ter mandante. Segundo o Evandro Carvalho, a medida valerá por tempo indeterminado. Vamos manter essa decisão até quando a gente entender que for necessário. Se der certo e ficar tudo calmo, vai ficar eternamente. Destacou o dirigente, que também abriu a possibilidade da medida ser estendida aos clubes do interior. Primeiro que é o seguinte, rapaz. Ainda tem alguns pontos a se destacar. Como o espetáculo vai perder um pouco o espetáculo. É óbvio. Vamos colocar em situações normais de temperatura e pressão. 20 mil pessoas na ilha, aí 20 mil torcedores do esporte e 5 mil torcedores do náutico ali. Beleza. E até a resenha da torcida do esporte, e até a resenha da torcida do náutico na arquibancada. Tendo só mandante a torcida do esporte, perde uma parte do espetáculo sim. É óbvio que perde. Aí vamos chegar no outro ponto. Ah, mas a questão de torcida organizada e tal. Rapaziada, é o seguinte, enquanto não houver prisão em cadeia pra quem tem que ser punido, por exemplo, se algum torcedor, qualquer um, seja de torcida organizada, seja de torcida comum, se algum torcedor cometer algum crime, espancar alguém, depredar ônibus, não sei o quê, enquanto não houver prisão em cadeia, não vai mudar nada, gente. Assim, não vai ter grandes efeitos. Infelizmente. Agora, se algum torcedor, qualquer um que seja, qualquer um, depredar um ônibus, invadir estádio, e ele for preso, ó, o segundo não vai fazer, ele pode até, o segundo pode até fazer. Quando o segundo for preso, amigão, o terceiro não vai. Ele tem que ser burro, né? Porque ele não vai fazer isso. Então, tá se punindo também o torcedor de bem, o que eu acho um erro. Tá se punindo um torcedor de bem. Eu não tô levando em consideração pra esse jogo específico, eu tô levando em consideração a temporada inteira. Então, tá se punindo o torcedor de bem, o torcedor do Náutico, que não vai criar transtorno e confusão. Então, infelizmente, é isso, rapaziada. Eu vejo dessa forma, enquanto não houver prisão em cadeia, não vai ter grandes evoluções, não. Mas eu entendo que meio que é o que tem pra hoje, aí, basicamente, tem que ser feito isso. Outra regra aí, que o governo de Pernambuco impõe agora, o governo de Pernambuco, né, ele prorrogou as restrições que iam até o final desse mês, e mantém o limite de 3 mil pessoas nos estádios. Números considera-se estádios com capacidade superior a 6 mil pessoas. No caso de Arrua, da Flitos, Ilha do Retiro, qualquer estádio com capacidade além de 6 mil pessoas, só vai ter a restrição de 3 mil torcedores. No caso, amanhã, é até 3 mil torcedores. Beleza. Se tiver um estádio com capacidade de 5 mil torcedores, só vai poder metade, 2 mil e 500, no caso. Enfim, já deu pra ter uma noção, e essa prorrogação aí vai até o dia 15 de fevereiro, podendo ter uma nova prorrogação, ou não, dessa questão aí da restrição de público. Sobre as atualizações de notícias, o Náutico tem algo que a gente pode cravar um pouco mais, mas ainda vai ter novos testes de Covid, pro esporte também vai ter novos testes de Covid, então, é aguardar. O fato é, por enquanto, é que Jean Carlos continua fora do clássico, pelo menos, se ele for jogar, ele vai entrar no segundo tempo, é o máximo que tem de acontecer. Jean Carlos deve seguir fora, e Camutanga aí volta aos treinos no Náutico. Meia continua na transição, tratando de lesão na panturrilha, e o zagueiro se recupera totalmente da indisposição estomacal que o tirou do último jogo. Olha aí, Jean Carlos está tendo um tratamento de lesão de grau 1 na panturrilha esquerda, que o tirou das duas primeiras rodadas da temporada. Jean está na fase de transição, e só deve ser liberado para o departamento técnico exatamente no sábado, no dia do jogo do esporte. Então, assim, gente, vamos supor que Jean Carlos joguem contra o esporte. Beleza. Ele não vai ser titular, e se ele for titular, não tem ritmo, voltando de lesão, então, assim, é todo um contexto, e nem tem entrosamento com essa rapaziada do meio para frente. Evandro, Robinho, Álvaro, nem tem um grande entrosamento. Então, tem todo esse contexto que Jean Carlos tende a ser banco de reservas e talvez nem relacionado para o jogo ele vai ser. Mas óbvio que é um cara que se ele jogar, vai agregar na bola parada, mas está sem ritmo, e voltando de lesão, não é o mesmo Jean Carlos 100%. Sobre Camutanga, Camutanga volta e tende a fazer aí a dupla de zaga com Rafael Ribeiro. Ponto positivo para o Náutico, o Náutico ganha ali, sobe o seu patamar na defesa, porque Camutanga é melhor do que Rafael Ribeiro e é melhor também do que Carlão, porque se fosse Rafael Ribeiro e Carlão era bem provável do Náutico sofrer bastante na defesa. Bem provável de Mikael fazer vários gols. Vários não, mas pelo menos um. O esporte, eu vou fazer um vídeo mais completo no pré-jogo, mas Everton, como foi noticiado aí no pré-jogo do esporte? Everton, Sabino, Pedro, Blas Cáceres e Lucas Zernandes testaram positivo para a Covid-19, então esses aí não jogam. E só se tiver uma testagem hoje e eles testarem negativo, o que eu acho difícil, né, pô? Quarta testar positivo e sexta já testar negativo, eu acho improvável, mas vamos aguardar. Por enquanto é isso, rapaziada. Eu vou fazer um vídeo mais específico de pré-jogo, isso aqui só foi um vídeo geral aí de notícias, deixa o teu like aí, te inscreve no canal e ativa o sino. Aquele abraço aí para todo mundo. Valeu! E aí E aí E aí